Novas informações sobre essa operação da FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, juntamente com a Polícia Federal. Quais são as novidades aí, Ivan? Boa tarde pra você, amigo. Vamos lá, Nico. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Uma das principais informações é que a Polícia Federal já destacou o nome desta operação e é muito interessante a chamada de Operação Grambel, que faz referência ao homem que inventou o aparelho telefônico. Isso porque o alvo da Polícia Federal, juntamente com a FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a Polícia Civil, Polícia Militar e Penal, que são coordenados aí dentro desta operação pela Polícia Federal, que o nome faz referência aos telefones que são os principais alvos de combate nesta operação. Uma outra informação que a gente tem é que mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo juízo da primeira vara federal aqui de governador Valadares. Em síntese, Nico, o principal objetivo desta operação deflagrada na manhã de hoje aqui no centro da cidade é o combate à importação, transporte e armazenamento de produtos eletrônicos que entram irregularmente no Brasil por meio das fronteiras, principalmente da fronteira com o Paraguai, burlando o sistema tributário brasileiro, ou seja, sem pagar a devida quantia de impostos para o governo federal. E o principal investigado nesta operação, neste caso todo, Nicomedes, é um homem que foi preso em 2020, quando ele foi localizado transportando 160 aparelhos celulares sem procedência aqui dentro da cidade de governador Valadares. Uma força-tarefa desta operação, que envolve todos esses órgãos que eu já disse, conseguiu constatar que entre os anos de 2020 e 2021, este homem movimentou 12 milhões de reais com esse tipo de serviço irregular, cometendo o crime de descaminho, né? Que, como eu disse, é quando burla o sistema tributário de um país, Nicomedes. Essas são as informações que a gente tem até o momento. E tendo qualquer outra novidade, eu vou continuar acompanhando o caso hoje à tarde. A gente volta a informar aqui o telespectador do Balanço Geral. É, ele que fala do crime de descaminho, tem sentido a palavra, né? É descaminhar, é tirar da rota do fisco, né? É tirar da rota da alfândega, né? É, se tem que ter uma ação alfandegária para examinar os produtos, ver se tem imposto internacional ou não. É, fora da rota está aí, todos os produtos foram levados pelos integrantes da operação. É, quantos milhões que o Ivan falou que movimentou em um ano? Dois anos, né? Repete pra mim essa informação, Ivan. Vamos lá, Nico, eu não consegui te ouvir, você pode perguntar novamente? É, você falou da quantidade de dinheiro que foi movimentado num período X. Isso, e essa informação já é constatada por uma força-tarefa da Polícia Federal, viu? Nos anos de 2020 e 2021, este homem, a qual é o alvo desta operação da Polícia, chegou a movimentar 12 milhões de reais com este tipo de produto irregular, sem nota fiscal, aqui dentro de Governador Valadares. São as informações que nós recebemos da Polícia Federal. Tá dado o recado, Ivan, obrigado. Daqui a pouquinho você tá de volta logo mais, você traz a reportagem completa com o Saulo Bernardo do MG Record.